Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a como fazer a maquiagem que eu gravo pros vídeos e muita gente me pede, principalmente as meninas, né, que sempre ficam de olho aí e a maquiagem que eu uso, ela não tem muito segredo não ela é bem nudezinha, bem assim, simples, sutil ela é bem formal, eu digo assim, porque quando eu tô gravando vídeos, principalmente do ASMR eu acredito que o foco da maquiagem tem que diminuir um pouquinho, dependendo do tema, né então hoje eu resolvi gravar pra vocês enquanto eu me maqueio pra gravar já deixa seu like aí e comenta aí embaixo o que vocês acharam depois de ver esse tutorial e se você quiser saber como faz, é só continuar assistindo, minha gente, só continuar Bom, eu tô com o olho feito, né, certamente só pra testar se eu dar certinho geralmente essa é a maquiagem, então vamos começar a fazer este olho aqui quero começar o vídeo falando que a minha pele já tá preparada com somente base eu não passei corretivo, eu tô usando a base da Mary Kay então eu acho que ela é bem já... ela tem uma alta cobertura pra mim, pelo menos então eu não passei nada pras olheiras então agora eu vou fazer com vocês o olho, já passei um pozinho também e passei o meu primer de sombras, que vocês sabem que eu amo que é o da Ruby Rose, tá? Ele é branquinho assim então vamos lá tem essa paletinha nude aqui da Bella Femme eu vou começar com um beijinho bem clarinho pra fazer a profundidade do côncavo quero lembrar vocês que essa maquiagem aqui ela é apenas pra eu gravar vídeos então eu geralmente uso ela quase todos os dias praticamente todos os dias, né pessoal? então com um pincel de preenchimento assim, ó, bem fofinho dá pra perceber que é bem sutil a cor, né? eu preencho aqui, ó, o côncavo agora eu vou utilizar essa paletinha aqui da Ulta eu comprei quando eu viajei pros Estados Unidos na verdade minha mãe me deu já tava lá faz tempo e as cores delas tão lindas, lindas, lindas e eu não tenho nem a cor delas aqui, ó tá tudo lisinho eu vou utilizar, pessoal, essa cor aqui essa é a cor que eu vou utilizar eu vou utilizar, pessoal, essa cor aqui e essa aqui depois então primeiramente eu vou usar esse, tipo um é um douradinho bem suave com um pincel bem fofinho também achatadinho vocês vão ver que ele não tem nem a cor ele dá um aspecto assim, luminoso bem de leve, bem suave e aí depois eu vou pegar essa cor mais champanhe um rosê champanhe com o mesmo pincel com o mesmo pincel eu passo aqui mais pro meio, ó aí agora vem o fato interessante eu não vou marcar agora geralmente eu faço o seguinte eu pego um durex eu corto um pedacinho e eu vou colar, gente ó, eu preciso ver o desenho certinho tá? e o que eu vou fazer? delineador estou usando esse que é um dos meus preferidos que eu sempre uso que é da Vult e ele é preto cor intensa e secagem rápida eu adoro esse delineador então eu sempre uso esse só que o delineador, gente eu não vou conseguir passar aqui na frente de vocês eu preciso lá pro meu espelho mas basicamente o durex ele me dá uma delimitação assim, entendeu? eu vou passando aqui então o durex ele vai fazendo uma parede pra mim o que facilita muito mas vocês vão entender porque que eu tô colocando o durex bom, fiz o delineado tá vendo, ó o durex ele faz uma paredinha aqui depois a gente tira enquanto seca o delineador eu pego o pincelzinho chifrado que é o morrinho aí eu pego um marronzinho faço uma batidinha aqui, ó nesse mas também pego um pouquinho nesse no preto que aí eu vou fazer a linha d'água aqui na verdade embaixo dos nossos olhos e aí com o pincel tipo caneta só que mais grossinho eu pego de novo um brilhozinho qualquer brilhozinho pra fazer um ponto de luz no cantinho interno dos meus olhos pra dar aquela iluminada legal bom, agora o delineador já deve ter secado então o que eu faço? com o pincel de morrinho de novo falo morrinho porque parece morrinho, né? mas eu achei infrado ou seja eu vou pegar a cor preta e aí na cor preta eu vou passar em cima do delineador aqui e vou fazendo um sombreado por cima e vou arrastando pra lá e pra cá tão vendo que aí deu um efeito e aí pro côncavo eu vou usar esse pincel de morrinho mas ele é fofinho e ele tem cerdas sintéticas e também as macias aqui e aí o que eu vou fazer? aí eu pego um marronzinho e com grande sutileza eu vou marcando um pouquinho aqui só um pouquinho e aproveito e eu já vou esfumando aí a gente tira o durex daquela olhadinha básica que ficou muito marcado sempre tem uma marcaçãozinha e aí então aí então eu pego esse pincel aqui ele é um pouquinho de esfumar gente eu dou só uma esfumadinha aqui e aí embaixo eu pego o pó que eu usei que foi da Ruby Rose com uma esponjinha só pra, né tirar a marcação e aí no pincel firme novamente vamos iluminar a nossa sobrancelha eu não faço o côncavo muito marcado porque como eu vou gravar vídeos eu deixo algo mais levinho e aí eu vou passar o rímel agora e aí eu aprendi gente uma técnica pra passar rímel que deixa super curvado os nossos cílios quando eu fui lá no Projac eles me maquiaram e fizeram essa técnica eu achei super diferente vou usar dois rímel que é da marque da Avon e esse Milhão Lashes que é da L'Oreal que eu amo esse rímel eu vou começar primeiramente com o da L'Oreal porque ele alonga né e aí como que é você fecha os olhos eu sei que é difícil no começo você passar o rímel com os olhos fechados mas você vai treinando é que com os olhos fechados parece que ele olha ele pega gente embaixo também entendeu dependendo dos cílios eles falaram que os meus cílios eles cruzam quando tá fechado então quando eles fazem assim com o olho fechado e aí quando eles fazem assim como meus cílios ele é cruzado já pega os dois o de cima e o de baixo olhem isso ó como fica mais né aí eu passo mais uma camadinha aqui e olha os feitos olha só que up que deu essa foi maquiagem bem suave bem assim é ficou uma maquiagem mais formal né parece uma maquiagem jornalista aí agora pessoal eu vou utilizar um blush ele é líquido ele é da Benefit e eu ganhei ele há muito tempo e agora que eu tô utilizando ele porque eu tinha dó vale a meu Deus ele é muito legal ele é bem suave ele é bem suave também maquiagem inteira é suave né gente eu acho que no vídeo principalmente de ASMR ó o vento eu acho que o foco tá em outra coisa né então eu faço uma maquiagem bem levinha assim de nude um beijinho suave então ó o blushzinho assim tem cheirinho gostoso e aí eu vou utilizar um batom que eu acho que já passei tudo né não tô esquecendo mais nada passar esse batom aqui da Anaconda ele é o Argan Oil ele é o Loli ele é essa cor aqui gosto dele porque gosto dele porque ele é assim ó ele tem esse gelzinho no meio adoro essa cor e passei né dou aquela arrumada no cabelo e é isso gente agora eu vou trocar de roupa vou pôr um brinquinho e vou ver que tema de ASMR a gente vai gravar hoje hoje eu tô muito feliz porque recebemos uma encomenda e provavelmente vocês já sabem o que é então é isso gente muito obrigada por estarem aqui deixem seu like comentem aí embaixo o que você achou da nossa maquiagem é essa é o que eu uso basicamente pra gravar todos os meus vídeos de vez em quando eu dou uma mudadinha num brilho assim outra cor que eu ia ficar mijoando também né todo dia mesmo a maquiagem mas essa aqui é de prática é a que eu já sei de cor já faço essa se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito comentem aí que eu sempre tô dando os meus coraçõezinhos mais amor por favor e é isso gente deixe seu like e fiquem à vontade por aqui no nosso cantinho tá bom um beijo enorme e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau, tchau.